E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing do iPad 8ª geração, 32 GB, com Wi-Fi e celular. Celular que eu falo é que dá para colocar o chip. Esse iPad, na verdade, não é meu, ele é da minha mãe, só que ela deixou eu gravar abrindo aqui para o canal. Então, no vídeo de hoje eu vou abrir, colocar capinha, película e vou configurar do zero no próximo vídeo. Então, para vocês não perderem, já deixem o like e se inscrevam no canal. E também eu vou perguntar que tema vocês querem que eu configure esse iPad do zero. No meu outro canal, Cantinho do Estudo, eu fiz unboxing e configurei o meu do zero, só que o meu é o iPad 7. E eu fiz com o tema de galáxia. Então, me digam aí nos comentários qual tema vocês querem que eu configure, porque, né? Aí vocês me ajudam a ter ideia para entregar ele bonitinho para a minha mãe, porque ela não sabe configurar essas coisas, então eu que faço tudo por ela, né? Então, vamos lá. Tá aqui o iPad. Esse iPad, ele foi comprado pelo site da Americanas. Ele foi 3.859, foi mais ou menos isso, 3.800 e pouco, né? Vamos ver aqui. Ó, ele é o dourado. É um dourado que parece um pouco com rosê, sabe? E aí, ele é 32 GB de memória e dá para colocar o chip. Eu sei que 32 GB não é muita memória, só que para o que ela quer é mais que o suficiente, sabe? Então, é isso. Vou tirar aqui o plastiquinho. Vou parar de falar, porque tem gente que gosta desse barulho de plastiquinho. Então, pronto, ó. Tá aqui ele, muito bonitinho. Gente, é muito gostoso. É porque é um risco usar sem capinha, né? Mas ele é muito gostoso, sabe? Muito bonito. Ó, aqui é espelhado. Nossa, aqui ficou um pedaço do plastiquinho. Vou mostrar bem de pertinho para vocês verem como que é. E assim, se vocês me perguntarem se vale a pena, sim, vale a pena. Eu tenho o iPad 7, como eu falei, 32 GB também, porque eu queria mais para desenhar e para assistir. Então, não precisava de tanta memória, né? Então, ele é super rápido, não trava, a bateria dura muito, sabe? Então, realmente é muito bom. E esse aqui dá para colocar chip. Então, ela quer mais para ficar assistindo na Netflix, onde ela estiver. Tipo, tendo internet ou não, Wi-Fi ou não. Então, ela vai colocar o chip para sempre ter internet, entendeu? Então, ó, deu para ver o meu ring light de coração. E o meu celular. E eu. Ai, ai. Então, ó, vamos terminar aqui o unboxing, né? Que tem mais coisa para ver. Tem essa partezinha aqui. Ah, e que bom que ele vem o carregador, né, gente? Vem bonitinho, ó. Vem o cabinho. Só que esse aqui eu nem vou desenrolar, porque eu não vou usar, não tem necessidade, né? Deixei aqui bonitinho para ela pegar depois. E o carregador, ó, na embalagem. Esse aqui eu vou tirar, porque esses plastiquinhos, assim, de carregador, gente, é bom tirar, porque às vezes o carregador fica muito quente. Se esquenta muito com o plástico, assim, não é muito interessante, sabe? Então, é sempre bom tirar esses plastiquinhos. Eu deixo aqui o carregador dela, o cabinho. Aí tem essa parte aqui, ó. Aí pede, vem o manualzinho, né? Vem a chavinha para abrir a portinha para tirar e colocar chip. E é isso. Ah, não vem adesivo? Normalmente vem aquele adesivinho, né? Uma coisa que o pessoal me pergunta... Gente, não vem adesivo. Que estranho, assim, que vem adesivo. Ah, tá aqui. Nossa, isso é grande? E eram duas Apples grandes. Esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Nossa. Eu fiquei tão preocupada com adesivo que eu esqueci o que eu ia falar. Bom, então agora eu vou colocar a película e a capinha, né? Lembrei que eu ia falar. Muita gente me pergunta como sabe se o iPad é novo, porque comprar pela internet é arriscado. Só que assim, na maioria das compras pela internet, você tem sete dias para devolver caso tenha algum problema, né? Então vamos supor, esse aqui eu acabei de comprar na Americanas. Então ele mostra o tempo que tem de garantia. A garantia da Apple começa a contar a partir do momento que a gente liga o aparelho pela primeira vez. Então a garantia tem que ter sido ativada hoje. Se ela tivesse sido ativada antes, então é porque ele já foi ligado antes. Então ele é um aparelho usado, entendeu? Aí vocês pedem para devolver, manda print mostrando que realmente ele não é 100% novo. E aí você tem o dinheiro de volta, entendeu? Então é tipo isso. E aí quando eu ligar eu vou fazer isso para ver se realmente ele é assim. Aí agora que eu fiz o unboxing, né? Vou colocar a capinha e a película para vocês verem. Eu sei que muita gente vai me dar dislike por não ligar o iPad nesse vídeo, mas eu só vou ligar no vídeo configurando ele do zero, tá bom? Então eu vou deixar o link na descrição da capinha que já veio com película. Não vou deixar do iPad porque eu ainda não sei se ele é 100% novo. Então no próximo vídeo configurando do zero. Se ele realmente for novo, do zero, eu deixo o link para vocês no próximo vídeo. Então, ó, como eu falei, o iPad foi comprado nas lojas americanas. E essa capinha, ó, é um rosê metálico muito bonita. Ela é bem fofinha, é macia, sabe? E ela foi comprada pelo Mercado Livre. Ela, como eu estou vendo que ela é boa com essa, eu deixo o link para vocês na descrição. Ó, aqui tem a película e vem com um negocinho de limpar a tela para colocar a película. Eu vou colocar primeiro a película e depois a capinha. Essas películas de vidro são bem fáceis de colocar, exceto quando vem com defeito, né? Já aconteceu. Aí ficaram falando que eu não sabia colocar película. Mas às vezes acontece da película vir com ar mesmo e, tipo, meio amassada, sabe? E não dá certo. Por isso que nesse sentido é bom colocar a película na própria loja. Porque se a película estiver com defeito, a pessoa já troca. E se você compra a película pela internet, dificilmente o vendedor vai acreditar que é a película que veio com defeito, né? Você não vai conseguir trocar uma película. Pode até conseguir, mas é difícil. Deixa eu ver se não já está com uma película. Não, não está não. Porque às vezes pode vir, né? Então... Agora vamos para a parte 2. Nossa, que saquinho ruim de abrir. Ah, tá. Vamos deixar sem nenhum pelinho, sem nenhuma bolinha. Nossa, eu já coloquei muita película na vida, né? Eu sempre ficava prestando atenção como a mulher da loja fazia. E aí agora eu coloco todas as minhas películas de parentes, de todo mundo que está próximo assim, precisa, sabe? E normalmente fica show de bola. Agora aqui eu limpei, que eu não estou vendo nenhum pelinho. Olha só. Como a única abertura que tem é a do botão, eu tento encaixar primeiro aqui a parte do botão, né? Para ver se vai ficar certinho, para depois encaixar o resto. Veja se não tem nada fora. Aparentemente está certo. Será que eu solto? Acho que tá. Peraí. Deu? Acho que deu. E a de vidro, é só você soltar que ela encaixa sozinha, ó. Só esperar. Acho que deu certinho. Nossa, eu não creio que vai ficar perfeita. Gente, não acredito que ficou perfeita de primeira. Olha isso. Uou. Nossa. Acho que eu nunca coloquei uma película tão perfeita, tão rápida em toda a minha vida. Sem bolha, sem sujeira. Nossa, perfeita. Que bom. Agora, eu vou colocar na capinha. Vou colocar na capinha. Será suja? Ah, olha. Veio que suja. Vou passar uma borracha, peraí. Borracha estabilo. Acho que é um lado que não seja tão sujo, né? Que aí eu vou limpar com a borracha e vai acabar sujeando mais. Isso aqui é sujeira também? Ah, porque se não tiver sujo, o sujo vai e perde, né, gente? Não sei o que que é isso. Então, essa aqui não sai. Pronto, agora sim. É super fácil de encaixar. Encaixou bem macio. Aí, essa capinha também dá pra fazer assim, ó. Você dobra pra cá. E ele fica assim, ó. Um pedinho. Ou você também pode deixar assim. E ele fica mais deitado. Bom, galera. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que tenham gostado. Não esqueçam o like pra dar aquela força no canal. Se inscrevam também pra não perder o vídeo configurando do zero. Deixem muitos likes pra eu postar esse vídeo o quanto antes. Então, foi isso. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí